Top 5 na área aí galera, bora lá então, vamos começar, porque eu tô ansioso aqui pra mostrar pra vocês essas cenas mirabolantes que mandaram pra mim aqui. A quinta posição ficou com o Doctor Underline 7. Cara, esse médico fez um highlight da hora pra sua equipe no mapa D17. Ficou, cara, com a vida que era o Pentel da Cobra ali, quase morreu, mas conseguiu finalizar o round em grande estilo, conquistando então essa vitória pro seu plano. Confere aí! Em quarto lugar temos Maninho Hertz, o integrante aqui do nosso clã da Fantasy Death. Cara, ele é um sniper, mas ele decidiu pegar o fuzileiro e mostrar pro device como é que faz o eliminador, e quase conseguiu se não fosse um pequeno empecilho que vocês vão ver aí nessa cena. Dá só uma olhadinha. Dá um esmaga na 2, aprende. Dá um esmaga na 2. Aqui ó. Vou te ensinar, hein? Vai ter um charme. Vai, vai. Vai, vai. Vai, Maninho, mais um, mais um. Vou louco, Maninho. Eu ensinei, cachorro. Em terceiro lugar temos o Sniper Haas, que no mapa Briggs veio pescando do rio quase lá pertinho da base dele e eu achei que já ia finalizar o round por ali mesmo, mas contou com a calça certeira do seu time pra poder então capturar um lindo Pokémon. Se liga! Na segunda posição temos o engenheiro Flower, que em uma partida de ranqueada na D17 após o seu time já ter falecido, ele plantou a bomba e com muita coragem e sangue nos olhos defendeu esse plano. Não pode ser relevante até o final finalizando com um lindo highlight. Curte aí! E pra finalizar, o primeiro lugar ficou com o player Deathzinho Que com muita frieza e uma mira excelente, fez um highlight lindo Seguido de um eliminador não dando chance para o time adversário E conseguindo então a vitória para o seu clã E assim encerramos o primeiro capítulo da série Top 5 Warface Brasil Se você tem cenas bacanas aí pra enviar pra gente Nos mande por link lá na nossa página do Facebook, tá? Mande-nos no inbox lá que a gente vai estar avaliando E produzindo aí o próximo Top 5 pra vocês Falou, valeu rapaziada!